Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h30 a 7h, logo depois do radar. Aqui você pode ficar tirando, sabendo, tirando suas dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntas que vocês pretendam fazer, podem mandar para cá. Os nossos endereços estão aí na tela para vocês terem mais facilidade. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br O nosso WhatsApp é 984516352. Ou então, se vocês preferirem, podem mandar também para a nossa página no Facebook as perguntas de vocês. É a página do Consumidor em Pauta no Facebook. É muito fácil, basta que vocês entrem e perguntem. Esclareçam todas as suas dúvidas. Nós sempre temos alguém aqui para responder sobre aquilo que vocês perguntarem. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui hoje o doutor professor Cláudio Bonato. Olá, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Uma grande satisfação estar aqui substituindo o doutor Santini hoje, que teve uma reunião e não pôde estar presente. Pois é. Então, mas o telespectador com qualquer um de vocês dois aqui, está sempre bem atendido. A gente faz o possível, não é, Machado Filho? Eu sei. Absolutamente. É verdadeiro isso que o professor Cláudio Bonato está dizendo, porque todas as perguntas que vocês mandam para cá a respeito do direito do consumidor sempre tem uma resposta positiva. O professor Cláudio Bonato, como eu disse, sabe inclusive de Código, o Código de Defesa do Consumidor. E ele é preferido, às vezes, por muitos telespectadores nossos. Como essa telespectadora, da primeira pergunta de hoje, que é uma telespectadora anônima, que pede para não ser identificada, pede para não dizer a cidade, de onde ela manda, manda um extenso e-mail relatando um problema muito grande que ela tem e pede que o professor Bonato responda através de telefonema ou de e-mail para ela. Então, o professor Bonato, está com a pergunta aí, não é, professor? Nós vamos fazer contato, está a telespectadora anônima, uma questão aí relacionada a contas em banco, etc., etc., e nós vamos dar uma olhada boa nisso aí. E vamos responder para ela por e-mail. Tá bom. Então, nossa telespectadora que mandou esse e-mail, um e-mail longo, por isso eu nem me atrivo a ler aqui, já passei para o professor Bonato. Ele vai analisar juntamente com os filhos dele que trabalham no escritório dele de advocacia e vai responder para vocês, para a telespectadora, sobre esse assunto. Está bem assim? Então, está bom. A segunda pergunta, professor Bonato, é da telespectadora Ana, que mora em Pelotas. A história dela é a seguinte, tem uma casa de veraneio em São Lourenço. É uma bela praia. Bela cidade. Pago impostos e IPTU em dia. Acontece que as ruas e a Lagoa dos Patos, pelo menos na região de veraneio, estão tomadas pela sujeira. Não deixo meus filhos entrarem na água com medo de alguma doença. E ela quer saber, professor, o que ela deve fazer. É, o administrador, isso não é a relação de consumo, mas eu não me furto a responder. Não se aplica, Ana, o Código de Defesa do Consumidor, só uma questão do cidadão com os seus administradores da coisa pública, no caso aí, o prefeito de São Lourenço, né? A prefeitura de São Lourenço. Mas se é uma cidade turística, é de abismar. Depois reclamam que as pessoas não vão lá, mas é óbvio, a praia suja, as ruas cheias de buracos. Quer dizer, Ana, eu te oriento a procurar a casa do Ministério Público aí de São Lourenço, promotor de justiça. Vai lá na casa do Ministério Público, que de regra é ao lado do fórum, ou nas imediações do fórum. Vai lá em São Lourenço, já que a situação é em São Lourenço, explica essa situação para o promotor ou para a promotora, que eles vão fazer contato com a prefeitura. Eu não tenho a mínima dúvida, não é, Ana? Se você puder pegar assinatura de outras pessoas para descaracterizar o interesse meramente individual, porque o Ministério Público, ele não é advogado da individualidade, ele é advogado da sociedade como um todo. Mas você pega aí assinaturas de pessoas que são veranistas lá também e leve um abaixo-assinado na casa do Ministério Público em São Lourenço e peça providências ao Ministério Público. Tenho certeza, Ana, que os promotores daí de São Lourenço farão contato com a prefeitura, com o prefeito, e esta situação vai ser resolvida. Tenho plena convicção disso, tá, Ana? Faça isso, meu amigo. Professor Bonato, o Joel mora aqui em Porto Alegre. E ele diz o seguinte, fiz um contrato com uma empresa de TV por satélite, ele coloca o nome da empresa aqui, e assinei um plano que não é barato. Como tem chovido vários dias nesse verão, sempre que começa a trovejar, o sinal cai. E eu fico normalmente dez minutos sem ver a TV. Eles não teriam que descontar da minha mensalidade? A quem devo reclamar? Que beleza de pergunta, Joel. Tem uma resolução da Anatel, me desculpe, eu não tenho o número dela aqui. E entre no site da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, coloca essa situação que vai aparecer lá, Joel. A resolução da Anatel, todas as interrupções eles têm que descontar na fatura do final do mês. Que beleza de pergunta, Joel. Se não descontarem, você verificar que está pagando a mesma coisa, que não houve desconto, entre na mesma página da Anatel e faça uma reclamação. Que a Anatel vai obrigá-los a dar o desconto. E se você, se eles não devolverem o que já lhe cobraram, entra com uma ação judicial contra eles, pedindo a devolução disso no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, aí no Foro Central de Porto Alegre, tá, Joel. Beleza de pergunta, meu amigo. É assim que a gente tem que fazer. O direito está todo do seu lado, de todos nós que temos TV por assinatura. E não só isso, telefonia também tem que dar desconto quando não funciona. Obrigado pela pergunta, Joel. Eu casualmente tenho um contrato com essa mesma empresa aqui, é exatamente o que me diz, começa a atrovejar, a gente se prepara. Perde o sinal. Aí já o sinal começa a tremer. Tem que dar desconto. Ah, pai, daqui a pouco estamos procurando satélite. Não acho. É, tem que dar desconto. E o que eles demoram para achar o satélite? Ah, eles ficam procurando o satélite. Tá bem. Eles têm que dar desconto, sim. Mas eu acho que até agora eles estão procurando desconto também. É, o desconto também. Se fosse para cobrar mais, como se fosse... Ah, sim. Ah, já não precisaria procurar nada. Na hora aparece a cobrança. Olha aqui, professor Bonatti, de novo, não sei se é a relação de consumo, mas eu vou lhe fazer a pergunta, porque o telespectador me mandou aqui... E o telespectador manda nesse programa. Manda nesse programa, sem a menor dúvida. O Orlando, de Porto Alegre, ele tem uma casa numa praia considerada pequena. Ele diz o nome da praia aqui, que eu não vou dizer. Certo. E sofro com um problema que ocorre principalmente no final de semana. Quando chegam muitos veranistas, o excesso de consumo acaba gerando falta de energia elétrica. O que traz sérios problemas para os moradores e veranistas, que acabam perdendo produtos que estão no refrigerador. Isso é a relação de consumo. Ele quer saber se existe alguma coisa que ele pode fazer. Tem resolução, inclusive, da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E a nossa companhia aqui, aí no litoral, é a CE. A nossa companhia tem lá no site, ela devolve, ela paga tudo que estragar do consumidor em geladeiras. É uma... Presta um excelente trabalho a nossa companhia de iluminação aqui, a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Então, Orlando, faça contato, peça para os seus vizinhos fazerem contato com a CE aí no litoral, ou aqui na central, que eu tenho certeza que eles vão indenizar, porque eles sabem quais foram os dias que ficou sem luz em determinadas localidades. Eles têm tudo isso anotado lá nos programas de computador. E se você levar a prova de que estão estragando produtos na geladeira, eles vão lhe indenizar, indenizar todas as pessoas que sofreram do mesmo problema, tá, Orlando? Procure a CE, que se é aqui no nosso litoral, é CE, tá? Eu, como é importante, esse programa tem... Eu fico contente com a importância com que os telespectadores são tratados aqui. Está aqui, está aí a solução. Está aí a solução pronta. É só postular lá. E se por acaso a empresa não quis, é bom, aí vamos com o juiz para dizer que tem razão. Se é a companhia de energia elétrica ou nós, consumidores. É assim que a gente age num regime democrático de direito. A lei tem que ser cumprida. Está bem, Orlando? Olha que interessante a pergunta que o Gustavo nos manda. Certo. Ele é aqui de Porto Alegre. Minha esposa... Vou ler a história que ele conta. Minha esposa e eu fomos comemorar nossos 10 anos de casamento numa praia de Santa Catarina. Fomos até o restaurante, um restaurante, um dia antes, e reservamos uma mesa com vista para o mar. O Gustavo deve ser daqueles românticos. Claro. Que ele avisa para o mar, para o mar. 10 anos de namoro. 10 anos de namoro, casamentos, essas coisas. Quando chegamos, no outro dia, a mesa estava ocupada e o local quase que praticamente lotado. Tivemos que sentar em outro local, num canto do restaurante, bem longe das janelas. Posso exigir algum tipo de indenização do restaurante? Se você tem a comprovação disso, Gustavo, é óbvio. É óbvio. Porque você alimentou a expectativa, falou para sua esposa, nós vamos no local agora, nós vamos jantar, a luz de vela, olhando para o mar. Aí chega lá, lhe largo no canto, mas o que é isso? Bom, esse restaurante, eu, se fosse você, espalharia para todo mundo, que isso é péssimo. Isso odeia consumidora. O que esse cara veio fazer aqui, em vez de ir na concorrência? Quer dizer, que horror. Depois falam que eu digo horror, mas isso é um horror, está entendendo? Então, Gustavo, se você tem a comprovação disso, da reserva, etc., tem uma ação judicial, sim, contra eles. Aí vão perguntar, mas qual é o dano material que o Gustavo fez? Não, o dano moral, o constrangimento e a expectativa, isso não tem preço. Então, aí eu vou lá, faço a reserva? É, nós vamos fazer a reserva, mas o senhor pode chegar, se dissesse para ele, o senhor pode chegar aqui, está belotado, o senhor vai ter visão contra o mar. Contra o mar. Disseram isso? Não. Então, Gustavo, isso tem preço, sim, tá? Se você tem prova disso, entra com uma ação judicial quando tem esse restaurante, tá? Por danos morais, constrangimento, isso não pode. Eu, por exemplo, não vou levar ainda nunca nesse restaurante. Vamos dizer para o Gustavo. Não, vamos dizer para o Gustavo nos dizer que restaurante é esse. Vamos levar nossos namorados lá. Isso, cara, eu odeio consumidor. Quem com uma chave do filho do professor Banato veio fazer aqui, em vez de ir na concorrência. Mas que coisa, mas é inadmissível ir numa cidade eminentemente turística. Aliás, um estado, Santa Catarina. É um estado turístico. Mas que coisa de louco, tio. O professor Banato tem razão. Isso é um horror. É um horror. O Marcelo, de Capão da Canoa, engraçado que nessa época, dona, a gente tem muitas perguntas... Muitas perguntas do litoral, né? Estive num supermercado, ele diz aqui, é um supermercado grande, para comprar um pedaço de carne suína para complementar o churrasco. É bom, né? Botar um lombinho assim no espeto, né? Fica bom. Peguei um daqueles pacotes com carne, mas quando abri, notei que a carne estava com uma coloração diferente por baixo. Fui até o mercado e reclamei. Mas o gerente disse que não poderia trocar, pois o pacote estava aberto. Ele quer saber o que ele faz. Mas como é que o Marcelo ia saber se a carne está com cheiro ruim, se não tirar daquela embalagem? Porque o pior de tudo, para nós, é que eles colocam a parte ruim para baixo. Claro. Lá onde está aquela etiqueta? Só quando a gente abre, mas que coisa. Mas, Marcelo, vá na delegacia de polícia, porque vender produto impróprio ao consumo é crime. Lá da lei 8.137,90, artigo 7º, inciso 9, pena de dois a cinco anos se o crime for doloso e diminui de um terço a pena mínima e a máxima se o crime for culposo, praticado por negligência, por imprudência, sabe? Então, vá na delegacia de polícia. E também comunique, Marcelo, ao Ministério Público, o promotor de justiça aí de Capão da Canoa, para que ele, promotor, num final de semana para comprar carne de porco lá no mesmo supermercado. Eu gostaria de ser o promotor. Aliás, eu fechei um supermercado numa cidade que eu fui promotor aqui, porque eu comprei hambúrguer para a minha filhinha de 8 anos na época, Larissa. Cheguei em casa, a minha mulher disse assim para mim, tu olhasse esse hambúrguer lá no supermercado? Eu disse, não, olha aqui, ele está vestido de verde e amarelo. Mas aí eles deram uma sorte, Machado, porque fechava naquela época o supermercado às oito da noite, eu olhei no relógio às oito e dez. Não sei se foi sorte, porque eu fiquei a noite inteira matutando o que eu iria fazer no outro dia. Levei o inspetor veterinário junto comigo, com um termômetro desse tamanho no supermercado, abri o supermercado, nós entramos e levei o delegado de polícia junto. Aí o inspetor sanitário olhou lá no seu Américo, me lembro dele até hoje o nome. Doutor, eles desligam o balcão frigorífico durante a noite, por isso que esses produtos aqui estão tudo em próprio consumo, estavam tudo podre. Mandamos para o IPB, tinha coliforme fecal. Aí o delegado comigo, eu disse para ele, delegado, crime, o que acontece quando a autoridade policial verifica um crime aos costumes, né, doutor? E aí, doutor, o que o senhor vai fazer? Está todo mundo preso. Pronto. Os gerentes, tudo preso. Aí apareceu no jornal, na capa, no outro dia, o promotor fecha supermercado tal. Nunca mais tive problema em Nova Umbrú, eles achavam que eu era louco. Louco por cumprir a lei. Quem cumpre a lei no nosso país, somos de louco. Nós temos que parar com isso, tem que cumprir a lei. A lei foi feita para ser cumprida. Houve o fato. O fato é considerado crime. Quem praticou o fato tem que responder, não interessa o nome dele. É um fato típico penal. Quem praticou tem que responder. Eu me dá uma vontade de voltar a ser promotor da ativa, Machado. Apesar de que eu tenho excelentes colegas na promotoria do consumidor aqui em Porto Alegre, excelentes colegas, minhas homenagens aos colegas. Mas se é comigo, a Dalva sempre diz assim, esse iogurte não está com prazo de realidade vencido, eu te pego a outro. Porque se eu fosse promotor da ativa, já prendia todo mundo. Agora, sabe o que me dá vontade de fazer? Chamar a polícia. E aí vai ser um horror. Então, para não me incomodar, às vezes, eu ainda faço vistas grossas. Mas me dá uma vontade de aplicar a lei que vocês nem imaginam. Marcelo, vá na delegacia de polícia e ao Ministério Público aí de Capão da Canoa, tá, Marcelo? Isso não pode acontecer. Que coisa de louco, né, Machado? Tu está na praia, compra uma carninha, tu bota em cima da churrasqueira, ela sai caminhando, cheia de bichinho. Esses dias, eu tenho um supermercado ali na minha praia que vende um pão de milho, que é muito bom, eu gosto. E a Ana foi lá e disse, ó, trouxe o pão de milho aquele que tu gosta. Aí eu abri, esse pão aqui está velho. Ela disse assim, provou, você é realmente, e assim, eu perguntei para... Se era novinha. Se era novinha, não, feito agora de tarde. Feito agora de tarde. E aí, não foi lá trocar. Mas era um pão, né, professor? Você tem que ler Rudolf von Ehring, a luta pelo direito. O direito não se mede pela sua quantificação econômica, direito é direito. Direito é direito. Enquanto nós não aprendermos isso, telespectador, nós não vamos sair de país do terceiro mundo e ir para o primeiro. Porque não cumprimos, não exigimos o cumprimento da lei. O Machado Filho não reclama, eu não reclamo, nenhum de nós reclama, e por isso que eles vão fazendo isso. E vão nos fazendo de boa. De cada 100 pães daqueles, talvez, talvez um reclame. Um reclame. Eu continuo vendendo pão velho. Claro, continuo vendendo pão velho. Eu, por exemplo, não reclamei, mas não compro mais. Não compra mais lá no supermercado. E se você fosse lá, provavelmente o gerente, querendo ter você cativo, ia lhe dar um pão novo. A dona Márcia mora na cidade de Esteio. Ela comprou um celular via internet, pois o preço estava bem abaixo do que as lojas oferecem. Paguei via cartão de crédito, e a empresa prometeu fazer a entrega em até uma semana. Já se passaram 35 dias. O desconto foi feito no meu cartão, mas não recebi o produto. Mando um e-mail, mas eles não respondem. Isso aí deve ser uma picaretagem, né, professor? Isso é óbvio. Márcia, todos nós temos, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de nos arrependermos em até sete dias da data da contratação ou do recebimento do produto, sempre o que acontecer por último. E não há necessidade do produto ter vício, ter defeito, como se diz. Basta não gostar do produto. Devolve e o dinheiro tem que ser... Faça o seguinte, Márcia, faça contato com a sua operadora do cartão de crédito dizendo que o produto não foi recebido até hoje, que você quer que estorne para a sua conta aquele dinheiro pago. E represente contra essa empresa no PROCON, para que ela fique cadastrada como uma má fornecedora e entre com uma ação judicial contra a empresa. Porque lá pelo artigo 42, você foi cobrada por uma importância em que a contraprestação, que é a entrega do produto, não foi feita. Então, você tem direito à repetição, devolução de tudo isso monetariamente corrigido, inclusive danos, se ocorreu morais. Faça isso. Represente contra essa empresa no PROCON para ficar cadastrada e entre com uma ação judicial contra eles no Juizado Especial Cível. Pelo valor do celular, não precisa contratar advogado. Entra lá na minha página no Facebook, Márcia, Professor Cláudio Bonato, que lá tem situações similares. E eu dou os caminhos lá na minha página no Facebook. Professor Cláudio Bonato, tá, Márcia? Aliás, existem muitos sites que fazem isso. Muitos, muitos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E sabe que nós temos que ter, Machado Filho, o costume de entrarmos em site em que lá na aferição pelos compradores dizem maravilhoso, vem rápido, nunca tive problema. Eu não vou dizer aqui quais são, mas eu compro sempre nos mesmos sites. Quando o site não é conhecido, eu espero eles tornarem conhecidos, porque senão a gente tem esses problemas aqui. A Márcia provavelmente comprou de um site que não é daqueles que garantem. Porque o site, ele garante, tu reclama para o site, ele descredecia o vendedor. É verdade. Descredecia o vendedor. Então, Márcia, faça contato com o site, com o site que é o responsável. Se você quiser, faça contato também com o vendedor. Não pode acontecer isso. Promessa de entregar em sete dias, já faz 35. Tá, Márcia? A razão está toda com você. O Cláudio de Pelotas faz a seguinte pergunta. Se depois de 30 dias da compra, um televisor de 40 polegadas apresentar defeito, a loja tem que trocar, mandar para assistência técnica ou me devolver o dinheiro? Depois de 30 dias, Márcia, a garantia legal para televisor, que é um produto durável, é 90 dias. 90! Não é mais de 30. Você diz que faz mais de 30, mas provavelmente menos de 90. Então, está dentro da garantia legal. Teleespectador, a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, artigo 24, combinados com artigo 26, 1 e 2. 1, produtos não duráveis, 30 dias. Um televisor é um produto não durável? Não. Um pé de alface é um produto não durável, então a garantia é de 30. Televisor é um produto durável? A garantia legal de 90 dias, Márcia. Agora, as fábricas dão, normalmente, uma garantia chamada contratual. E se não disser que a legal está embutida, somam-se as duas. Tá, Márcia? Então, está dentro da garantia, eles têm no máximo 30 dias para solucionar o problema. Se não solucionarem, você passa a fazer uso das alternativas do parágrafo primeiro do artigo 18. Aí sim, se eles não resolverem até 30, troca do televisor por outro novo, a devolução do dinheiro pago ou abatimento proporcional do preço. Tá, Cláudio? O direito está todo do seu lado, meu amigo. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer enorme conversar com o senhor aqui. O prazer foi todo meu, mais uma vez. Depois de todas essas explicações maravilhosas que o professor Bonato deu para a gente aqui, as pessoas falam assim, professor Bonato, eu acho que eu fico irritado. Não, professor Bonato é um dos maiores corações, corações mais doces que eu conheço na vida. A gente fica só valorizado com essas questões. Mas ele não fica irritado, ele fica exaltado com o não cumprimento das coisas certas. É isso aí. É isso. É isso. Nós só vamos alcançar uma socialização de país de primeiro mundo quando dermos cumprimento ao que está estatuído na Constituição e nas leis. Nós temos que cumprir. Isso é o Estado Democrático de Direito. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Até a próxima semana. Bom, eu quero lembrá-los que amanhã, dia 30, eu estarei aqui às seis e meia para conversar com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e com o doutor Tiago Aquines sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado.